O meu estilo é sol, é água, é lua cheia, é poeta, é raia, é capitã e saia. Mestre, qual o detalhe do macaco alinhado? Fala camaradas, qual o detalhe para fazer o macaco bem alinhadinho, gente? Eu já deixei um tutorial do macaco. Então, se você não domina esse movimento, eu primeiro te indico a seguir o passo a passo para o tutorial do macaco. Lá nós temos passos importantíssimos para que você aprenda a executá-lo. E provavelmente você vai executá-lo de uma forma desalinhada. Mestre, o que seria uma forma desalinhada? Por exemplo, vou fazer o macaco aqui. Vem aqui puxando para uma U. Vou fazer um pouco mais reto, mas ainda está desalinhado. Por que, gente? Eu quero que vocês entendam o que é um alinhamento. A partir do momento que eu traço, por exemplo, uma risca, vou usar aqui o cordão, tá bom? Vocês podem usar o cordão de vocês. Como exemplo, eu começo a entender, tá? Como se eu fosse traçar essa risca aqui no centro mesmo. Eu começo a entender que a minha perna direita está de um lado, a esquerda está do outro. E para realizar o macaco alinhadinho, eu vou fazer o quê? Os braços, o que é da esquerda, é da esquerda, o pé, que é da direita, é da direita. Se eu finalizar o mais próximo dessa posição inicial, parabéns, você está alinhando. Às vezes, o intuito, por mais que seja deixar mão com mão, ela fique um pouco assim, até que está tudo bem, tá bom? Mas quanto mais próximo você deixar alinhadinho esses componentes corporais, esses conjuntos corporais, gente, parabéns, está alinhado. Isso pode ser que você, no começo, por exemplo, eu tente fazer o macaco, para quem está aprendendo, e mão em mão fique fora, ou fique só do lado da linha. Isso daqui não é alinhado, tá? Por exemplo, fiz aqui, só fui para o lado da linha. Pode ser que eu consiga até jogar minha mão para o outro lado da linha, mas a minha perna direita, que é a primeira que eu vou finalizar, ela vai ficar do lado esquerdo da linha. Dá só uma olhada, ainda não está totalmente alinhado, mas eu vou melhorar essa situação com parada passada, tudo bem? Vamos lá? Repararam? Até melhorei a mão, mas o pé ficou do outro lado da linha. Agora, quando eu jogo o pé no meu lado da linha, neste caso aqui, eu estou realmente sentindo o corpo passar por cima, eu estou no controle do meu corpo, tá? Então, procure fazer esses exercícios e ir alinhando. Quanto melhor você for trabalhando esse alinhamento, mais domínio você vai ter no macaco. Isso é um fato. Eu já deixei também, né, um detalhe sobre isso daí, sobre dominar o macaco. Então, está aí no e-card, mas pega essa dica a mais, que vai te ajudar. Tá bom? Dá só uma olhada. Ok? De novo. Eu não vou terminar os dois pés juntinho, eu posso até terminar os dois pés juntinho. Dá uma olhada. Tá? Posso até terminar, mas eu gosto de destacar um no finalzinho e descer o outro, né? Nessa posição aqui. Aí vai de gosto, tudo bem? Mais uma vez. É isso. Outro ângulo para vocês. Axé! Outro ângulo para vocês.